A formadora é compartilhada com o nosso desejo de governador para o que trata da próxima governação. Diz aqui, agora, nós também há oportunidade para trazer nosso pensamento, um novo, com a nossa instituição atual aqui na Aruba, e retornar com os lotinos de lante, e, naturalmente, o nosso desejo é a acção, com o nosso querido, com o governo, o ministro, toma da próxima governação. É importante dentro da sua zona, que está a metá-la com o sindicato do setor público, nós há oportunidade para mostrar uma situação de emprego não público, e é feito com uma situação financeira, da qual nós temos que tomar nota, que conta o contínio de rapporto de IMF e outros, e com o exato, qualquer deficit da caixa de pobo, do nosso pressuposto nacional, com o exato, por afetar o emprego não público também. É um bom nível, e com a consequência, no setor público, eu vou falar, é uma desmotivação enorme, mas é muito corta, tem, tem, é, 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 me e eu estou ficando agora, agora que eu tenho um, qualquer deficit, de nosso pressuposto nacional, e para mim, o caminho que o governante não está mexicano, é bem, é posto, aqui não, e com as outras consequências, não posso empregar no público, agora, desmotivar, não tem material, não tem tools, não pode, não, não, e se não queita fogo, e assim, pouco a pouco, pode debilitar também a força de negociação para uma negociação na mesa. E, de maneira que, quando sim, o emprego não público tem um assunto não pendente, do qual a nossa questão é a discussão, não deve continuar. Tem uma maneira de revisão de salário para o emprego não público. E, se a gente toma lugar, depois de tantos anos, que a gente está estancando, é o tema de indexar. E também, uma manoeuvre pendente, e, quando a gente não luce, quando a gente tem, em 2008, então, hoje em dia, nós proclamos aqui também, e nós estamos 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 aqui com o nosso governo, nós estamos aqui também, a parte de outro tulajanã, que durante anos, eu tenho que ver se tem algum tulajanã, em anos 77, que está na cidade antiga, que não tem quatro meses de realidade hoje em dia, que está házido, que é o reinado, que é o emprego não também, tão desmotivado, que principalmente, o trabalho não vai. Nosso fundo não social também, mas, com o governador, há bem, como uma preocupação, para adelante, nós estamos aqui com a preocupação, nós temos a apresentação, em todo lugar, em dois diferentes instâncias, aqui com a situação, e isso é que também, nós estamos aqui com a discussão, mas é bem, a mesa, que eu estava aqui com o trabalho, assim, a gente, mas não somos aqui alternativas, nem com o trabalho, para adelante, por exemplo, o tempo é, na hora de Sv, que é uma subedate de pensão, nós estamos mostrando efeito, na hora de Sv aqui, que quando o mestre tem em conta, tem em conta, que a situação, mentalidade, também, não, bom, de um donador de trabalho, e outra alternativa, uma possibilidade, para um aumento de prima, que, que pode ter efeito, principalmente, no setor privado, por motivos que, tenho em conta, que nós estamos rentando, e de três anos, que o mestre paga, um por cento, a trova, nesse fundo de pensão, que, não, e acaba o outro ano, no tín, na lobecín, tem uma entrada menos, isso é qualquer aumento, que é efetor, aquilo por tín.